Birram, qual a sua opinião sobre ETF, sobre Exchange Traded Funds, ou seja, fundos que são comprados e vendidos às cotas direto na Bolsa, e os estudos que mostram que eles são mais rentáveis no longo prazo em 90% dos casos acima de quem faz Stock Picking? Eu acho que ETF, para algumas coisas, é ótimo. A gente tem ali um ETF super conhecido nos Estados Unidos, que é chamado de UFO, o código dele é UFO, ou seja, de Unidentified Flying Object, que nada mais é do que descovador, basicamente, que faz todo o investimento vinculado a aeroespacial. E é irado, por quê? Porque você consegue, com uma entrada de capital, pegar todo um setor que exige um conhecimento consideramente maior em engenharia aeronáutica, engenharia espacial, para você, de fato, conseguir avaliar qual é a capacidade daquele investimento. Em ativos que estão fazendo desenvolvimento de tecnologia, no limite do quanto é, de fato, viável ou não. Então, esse tipo de fundo temático, eu acho maravilhoso, eu acho ótimo. Você tem alguns, você tem o de games da Warren, que permite a você se expor ao mercado de games, ao setor de games, sem ter que, de fato, entender a fundo aquele negócio. Não é todo mundo... Quem joga joguinho, às vezes, acha que entende, a gente não entende a parte por trás do negócio, certo? Então, assim, é o tempo todo alterando, é o tempo todo crescendo. Toda aquela discussão da cultura organizacional naqueles lugares que acabava sendo abusiva e focada naquela cultura meio bro, meio fraternity. Então, assim, em geral abusiva com mulher, em geral grosseira, estúpida. Então, aquilo tudo ali é algo que você tem que levar em consideração quando você faz esse investimento. Esse tipo de coisa, é o tipo de coisa que o time por trás do ETF, do fundo ali, está geralmente vinculado a isso. O que você fala que no longo prazo é mais rentável não é ETF. O que você fala é fundo passivo que acompanha índice, certo? Então, assim, se você pega, é que ETF é um nome que se usa em geral para esses fundos passivos, mas ETF quer dizer Exchange Traded Funds. Então, é um fundo tradeado, negociado na Bolsa de Valores. Pode ser temático, pode ser ativo, pode ser passivo. O que você fala é geralmente fundo de índice, certo? Ou seja, o fundo que acompanha a Bovespa, o fundo que acompanha a S&P, o fundo que acompanha a Nasdaq. Ou seja, ele tenta fazer a mímica comprando mais ou menos a mesma proporção de ativos do que está na Nasdaq, na S&P, na Ibovespa e por aí vai. Esse tipo de fundo, 90% dos casos, e aí não é uma questão de opinião, certo? 90% dos casos deles, você tem mais sucesso investindo nesse tipo de fundo do que tentando fazer Stock Picking, certo? Por quê? Porque Stock Picking é algo que exige, e aí vou falar pela minha experiência, consistência na tomada de decisão, um método desenvolvido. É a mesma coisa que esporte olímpico, certo? Você tem 98% das pessoas que praticam salto com vara que não têm condições de ser bem-sucedido, como aquele zero ponto alguma coisa por cento que vai para a Olimpíada, compete e ganha consistentemente e faz consistentemente um baita de um resultado. Porque tem capacidade física, genética, favorece, treinou a vida inteira violentamente, é muito determinado, dedicado, tem conhecimento para aquilo, sabe usar o método aprendido para conseguir, de fato, saltar aquela altura e por aí vai. Então, assim, sim, para 98% da população, eu acredito que não deveria fazer salto com vara competitivamente para viver, porque não vai dar certo, vai quebrar, não vai conseguir levar uma vida daquilo, e deveria investir em fundo de investimento tradado em bolsa que acompanha índice. Para os 2%, 3% que são muito capazes de lidar com jiu-jitsu e é campeão mundial, com salto com vara, com arremesso de peso, com boxe, com natação e por aí vai, essa galera deveria fazer justamente aquilo, certo? Então, sim, para grande parte da população, outro exemplo claro é esse. Eu adoro, adoro, adoro cozinhar, mas a minha capacidade é claramente limitada, certo? Então, assim, eu quero eventualmente expandir, mas a minha capacidade é claramente limitada. Eu, quando quero comer algo bom, eu vou a um restaurante que sabe o que está fazendo, tá? Então, eu vou no ETF da comida. Os pratos são padrão para todo mundo, nada que vá acontecer de diferente. se eu eventualmente aprender a cozinhar de verdade, bem e fazer um prato animal, eu paro de comer fora e eu, de fato, faço o meu prato, porque a minha comida, mesmo não sendo algo que eu consigo replicar para todo cidadão do planeta, a minha comida vai ser mais gostosa do que aquele padrão que eu tenho no restaurante, por mais chique que seja, no fazano, no gero e o que você quiser. Então, é esse o ponto. É para todo mundo fazer stock picking? Não, não é. Não é para todo mundo. Uma grande maioria das pessoas deveria investir por ETF. Por quê? Porque você não tem tempo de acompanhar, porque você não tem tempo de ficar olhando, porque você não tem tempo, não tem capacidade analítica, porque não treinou a sua cabeça para aquilo, porque não estudou economia, porque não estudou metade das coisas que são necessárias para entender. Para quem consegue, de fato, ter um método por trás, entender o que está fazendo, avaliar aquilo e trabalhar, de fato, com afinco, determinação e consistência naquilo, acho que vale a pena fazer o stock picking. É pegar, e aí, com o perdão da comparação. Mas é como perguntar para o Mike Tyson, vem cá, você acha que todo mundo deveria fazer como você e lutar box para viver? Ou você acha que uma galera deveria ter um trabalho, um emprego qualquer, e lutar box mais por diversão, se for o caso, eventualmente? Ponto. Certo? Mas, assim, é esse o ponto. E aí, pô, Cassiano, mas como é que você fala, então, para a galera aqui, de investimento e tal? Por quê? Porque grande parte do trabalho necessário para fazer stock picking é acompanhar o mercado, o mercado, o que eu quero dizer, é o mundo como um todo. Acompanhar o mundo como um todo sem parar. Isso eu faço. Então, eu dou mastigado para vocês. Não é à toa que a gente tem uma live segunda-feira, toda segunda, todo sábado. E vídeo, e vídeo, e vídeo. Analisar as empresas. Quem aqui tem que gastar tempo analisando as empresas? Vocês não têm. Você tem um vídeo mastigado que sai para vocês, dizendo, inclusive, a posição que eu estou comprando. acompanhar e ter noção, noção geral de economia e por aí vai. Novamente, faculdade na Fundação Estudio de Vargas do Rio. Então, assim, tem um diploma que diz que eu sei economia, pelo menos. Então, novamente, vocês não têm esse trabalho. Tirar dúvida. Eu estou sempre no Instagram. Então, assim, isso daí permite que vocês, a qualquer hora do dia, e eu já respondi, quando estava sendo feito o ataque inicial na Ucrânia, eu estava conversando com o seguidor do canal no Instagram. Certo? Uma e pouco, duas da manhã. Então, assim, eu respondo, de fato. Então, assim, isso tudo tira um pedaço considerável dessa necessidade de ter que acompanhar as coisas, que permite, e espero eu, especialmente para o futuro, que a galera do canal possa fazer o stock picking deles com algum nível de balizamento, como se fosse andar de bicicleta com rodinha. Eu sou a rodinha. Basicamente é isso. Tem a bicicleta e eu sou a rodinha. Basicamente é isso. Então, essa é a ideia, justamente, do canal. Mas, em geral, para as pessoas que não querem se incomodar, com certeza não deveria ficar tentando adivinhar a ação. Com certeza, deveria comprar ETF. Tem uma galera que eu vejo comentando em fórum de internet com relação ao investimento, que não deveria estar escolhendo a ação, porque os motivos para a escolha são completamente absurdos. Mas, em geral, com certeza ETF. O que eu estou tentando viabilizar com o canal é justamente isso. é vocês poderem tomar esse tipo de decisão tendo algum nível de embasamento para a coisa como um todo. De modo que vocês não tenham que ficar refém de ETF e possam, de fato, fazer as escolhas dos ativos de vocês com a segurança de saber que alguém já passou o pente fino por aquilo. Basicamente isso. E aí E aí E aí Obrigado.